Olha só isso galera, hoje eu vou escapar da prisão do Sonic Tapes, olha ele ali doido, e eu estou preso dentro da prisão dele Como será a Jump Scary desse Sonic muito assustador? Será que eu vou conseguir escapar dessa prisão do Sonic Tapes? Olha só isso galera, a bocona dele com esses tentões ali mano, eu não quero encontrar ele não hein, porque senão eu vou ter que correr com medo dele galera, para tentar escapar Então vamos lá, porque hoje eu vou escapar da prisão dele, vou clicar aqui em jogar e vamos escolher aqui né, o modo fácil primeiro né, eita pegou, olha isso Uou, eita galera, olha só mano, ele já está ali do outro lado, olha só galera, como será a Jump Scary, eu vou testar aí para eu mostrar para vocês Então vamos escapar do Sonic Tapes, subindo aqui ó, na cama né, em cima da beliche, e bora que bora aqui em cima dessa tubulação Eu vou quebrar aqui ó, entrei pela porta, isso, continue golpeando, beleza, então eu vou meter o murro aqui agora ó, toma, 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 isso, consegui quebrar Muito legal, vou subir aqui agora na escada né, e vou ali ó, na rampa, para eu encontrar o Sonic Tapes logo né, como será que ele vai galera correr atrás de mim? Cliquei aqui no botão e agora é só pular, eu não posso cair ali hein, então vamos aqui, opa, quase que eu caio Ai, quase que eu caio de novo, não, cuidado, aqui, isso, só falta mais um, e agora eu vou pegar a chave né, e eu vou meter ali naquela porta, porque eu vou quebrar e tudo Bora, toma, toma, isso, quebrei, eu sou muito mal, mais malvado do que o Sonic Tapes, que ele está bem ali, olha só que bizarro, doido O Sonic Tapes está me esperando, galera, como será lá naquela parte da cozinha, e também lá no final do robozão, será que ele vai virar o Sonic Tapes? Muito assustador, eu quero descobrir isso junto com vocês, porque agora eu vou mandar um salve para você, tá certo? E eu vou mandar um salve para o filho da Irailsa Santos, um super salve para você, um super salve para o meu amigão Valbison Pessoa, um super salve para você também Um super salve para o filho da Alessandra Carvalho, um super salve para você, meu amigão Um super salve para a Love Pink Gamer, um super salve para você também Um super salve para o meu amigão Daniel Lopes, um super salve Daniel Lopes Um super salve para o meu amigão Miguel Souza Vidal, um super salve para você também, Miguel Souza Vidal Um super salve para o Diego Francisco, um super salve para você, um super salve também para o Clive Inter Um super salve para você, meu amigão, um super salve para o Nabi Bago Play, um super salve para você também E um super salve para o meu amigão José Arthur E se você também quer ganhar um super salve do Fábio Dark e quer aparecer no próximo vídeo Igual a todo mundo que está aqui na minha tela, é só fazer duas coisas A primeira é deixar o like no vídeo A segunda, comentar emoji de coração Que eu vou te escolher para mandar um salve no próximo vídeo, tá certo? Então vamos lá, olha só aqui mano, o que aconteceu O Sonic não tapes está ali, então vamos lá em busca dele, meu Deus Olha só, e lá vem ele, vixe doido, ele corre muito rápido Vamos ver como é o Jumpscare dele, Sonic Tapes, está vindo Bora lá, vamos ver, 3, 2, 1 Uou, que legal doido Essa Jumpscare dele, então, não quero comprar mano, só quero que a gente compre as coisas Vamos lá, vamos lá, vamos lá, clica no botão Clica no botão, beleza, clica aí, vamos subir O Sonic Tapes está vindo, atrás do Fábio Dark, meu Deus Do céu, sei lá se eu vou conseguir escapar, olha Ele ficou bugado ali na escada Olha só galera, ele ficou bugado na escada, não consegue subir, olha isso aqui Ei Sonic, tu não me ataca, tu não me ataca Uou, eita, 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 para que que eu fui descer? Agora eu vou subir de novo Bora, fica preso aí Sonic, eita Olha, ele fica bugado ali, ó Então vamos aproveitar e vamos escapar, doido Eu não vou ficar aqui não, hein Olha só, ele desceu ali, ó Mas continua vindo atrás de mim Ainda bem galera, aqui tem a... Eita Olha, ficou parado, ó Vixe maluco Então vamos escapar aqui da prisão dele Porque eu quero é sair, mano, ó Bora, pular aqui dentro, dar a ventilação Vou descer aqui E agora sim, cheguei aqui, ó, no banheiro Do Sonic Tapes Vamos ver o que é que tem aqui dentro Só tem água, água suja Aqui, tem um buraco que tem a pá, né E aqui, eita, olha isso Galera, esse vaso sanitário aqui, ó Essa privada está saindo Uma fumaça verde Eu acho que foi o Sonic Tapes Que veio ali, ele deixou um barro muito grande Vamos ver o que é que tem aqui, ó Aqui tá limpo, aqui tá limpo Aqui foi onde eu vim E aqui foi onde o Sonic Tapes veio Tá até fedendo Aqui na tinguinha Vamos cavar um buraco e vamos escapar, ó Cavando, cavando, cavando Até aqui embaixo Só, galera, que aqui, ó A água é azul, mano Eu pensei que era lava E tem uma privada aqui, ó Parece até esquiva de toilet Então vamos fazer um parkour Pula aqui, beleza Aqui Não posso cair nessa água Isso Agora sim, só vim pra esse lado E vamos pular aqui Aqui, ok Muito bem Aqui também Muito bem E agora eu vou, né Em direção Lá onde tem Aquela bola gigante Que vai me perseguir Eu vou ter que vencer também Então vamos pular aqui na ponte do rio que cai E vamos ter cuidado Porque aqui quebra Aqui também quebra Mas eu sou muito bom E eu consigo ir pular E agora eu vou entrar Na caveira mágica A caveira assustadora E olha só A bola acabou de passar ali, ó Pula Eita, pega Olha só Que legal Eu pensei que eu ia de F, galera Só que não Aqui embaixo tem uma piscina Muito legal Quem gosta de tomar banho de piscina Olha só aí, ó Deixa o like no vídeo Porque, ó Eu tava tomando banho na piscina aqui embaixo E olha só Aqui também tem água E lá vem a bola gigante Será que eu consigo passar de uma vez? Eita Não consigo Não consigo Eu morri A bola gigante acabou Me atacando Opa, não, mano Nunca ia comprar Vamos deixar ela vir, ó Aí eu vou passar Vamos lá, ó Passou Agora sim Eu vou primeiro aqui desse lado Aí, galera, ó Não, mano Quer que eu adicione Que sonho que tem Vamos lá agora Pular pra lá Ok, ok, ok Pulando Não posso nadar Agora é só ficar escondido aqui, ó Esperar a bola passar E ia Ah, não, velho Do nada eu saí Eu acabei Fui morrendo Não pode isso Não Não quero comprar Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos A bola tá vindo Bom, ela passou Agora sim Eu vou aqui pelo cantinho, galera Porque aqui, ó Não tem água E eu consigo ser muito mais rápido Vou aqui pro outro lado, né Quando sou besta Eu vou ficar aqui, ó E agora sim Eu vou ali E eu consigo passar Agora é só subir na escada E ir lá pra cima Onde tem a masmorra do sol Sonic Tapes Uou Eita Galera, olha só ali, doido É a versão Sonic Só que pink Ah, não Ah, não Ah, não Vamos correr Vamos correr Vamos correr Tem que clicar no botão Vamos escapar daqui O Sonic Tapes do mal está vindo Cliquei, cliquei Ó, ó Olha, olha, olha Não me pega Não me pega Vamos subir na escada agora, né É aqui, é aqui, é aqui Ela continua vindo Continua, continua Ficou bugada ali, ó Opa 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 Eu pensei que ela vinha, mano Só que não, ó Tá ali ainda, ó Tá ali ainda, galera Olha só Olha só o jeito Nem me pega Nem me pega Tu não me pega Me pegou Vamos escapar, velho Vamos escapar, velho Olha só Ela tinha caído no chão, maluco Vamos sair daqui, velho Que é o melhor que eu faço Vamos escapar dela aqui, ó Não, não quero Não quero Bora Isso, beleza E ele me deu Foi um susto Olha só Aqui, ó O Titã TV Man Quem gosta de skip de toilet Comita Eu aí, galera Pra eu saber Porque o Titã TV Man Está aqui, ó Bem do meu lado E, galera Eu vou ter que ir aqui desse lado Porque aqui do outro, ó Tem a cozinha do Sonic Tapes E eu vou estar indo até lá E eu vou pegar minha bazuca E eu vou destruir esse Sonic Tape malvado Então vamos pegar o refrigerante Boa, peguei Uou Agora eu estou rapidão Eu estou mais rápido do que o Sonic Tapes E ele não vai me alcançar Então vamos correr Pula Isso Super pulo do Fábio Dark Super pulo do Fábio Dark Aqui, ok Aqui do outro lado Super pulo Isso Boa Super pulo do Fábio Eu caí na lava Não pode Não pode Cair na lava O Titã TV Man também caiu Então vamos lá Levanta os pés Se você está com os pés no chão aí em casa Levanta os pés Porque o chão é lava Bora Pula aqui Pula ali Ok Aí sim Agora sim Consegui Consegui Não, mano Está atrapalhando Fica aparecendo aquela mensagem ali Vamos por aqui Opa Quase que eu caio lá embaixo Não posso Mano Essa foi por pouco Beleza Consegui chegar Aqui do outro lado Agora eu vou estar indo Lá na cozinha Do Sonic Tapes Vamos subir a escada E vamos estar indo Até lá Para eu conseguir vencer ele Eu vou pegar a minha bazuca E eu vou destruir o Sonic Tapes Na cozinha Só que primeiro eu vou vir aqui Nessa sala Porque aqui Tem uma escada E essa escada eu vou precisar Para eu estar conseguindo chegar Lá na cozinha Do Sonic Tapes E aí eu vou pegar a minha bazuca A minha bazuca Super poderosa Coloquei aqui Beleza Isso Agora sim Pula Opa Cuidado Não pode vir por aí não Tem que subir na escada Bem direitinho Agora Agora Ah sim Pronto Consegui subir Essa parte ali galera É até um pouco difícil de subir Agora eu tenho que vir aqui Nesse local Onde tem uma ponte E tem uns espinhos Eu não posso Cair aqui Se eu cair Eu vou de base Então bora lá Agora sim Consegui subir a escada E eu vou chegar naquela parte Que tem as tubulações É isso mesmo É isso Olha só ali E a bacon reta ali Bora Isso aqui Beleza Com calma Aqui Isso Agora pula aqui Agora aqui É mano Consegui Aí pula pra cá Muito bem Vem menina Tu consegue Tu consegue Vai galera Todo mundo torcendo pra ela Pra ela conseguir Deixa o like Pra ajudar ela Deixa o like Ela vai conseguir Vai conseguir Vai Boa Muito bem Você deixou o like E ajudou ela A subir ali mano Vamos descer aqui embaixo Porque eu tenho que ligar As válvulas né Então vamos aqui ó Cliquei na primeira Beleza Vamos ali do outro lado Porque eu tenho que clicar na segunda E a terceira está lá em cima Eu acho que ela não ligou as válvulas né Ela não ligou as válvulas Faltou ligar as válvulas Mas ela passou Como que ela passou Como que ela passou Se ela não ligou Ela está ali Ainda Uou Ela passou velho Como que ela conseguiu Liguei mais uma Beleza Agora sim Desliguei todas E agora eu vou entrar dentro da tubulação Pra eu estar chegando Lá na cozinha do Sonic Tapes Então vamos pular aqui Vamos pular aqui Beleza Pronto Muito fácil essa parte Agora pra cá Opa Eita Eita Não, não, não Essa parte aqui é ruim Essa parte é ruim Ah velho Cai de novo Não posso cair ó Eu tenho que pular aqui Boa Consegui Não pode ir até o cantice não Não consegue subir ó Agora eu tenho que correr de novo Velho ó Pula Isso Pula Pula Ainda bem que eu tenho um super pulo do Fabio Dark O super pulo do Fabio Dark Super pulo do Fabio Dark Aqui Beleza Muito bem Muito bem Muito bem Sonic Tapes Agora eu vou chegar em você Você vai se ver comigo Sonic Tapes Porque eu vou pegar a minha bazuca Eu vou te destruir Você pensa que vai assustar todo mundo é? Não vai não Porque eu vou pegar a minha bazuca super poderosa Oh Tem que entrar ali dentro Não Não quero Bora Pula Isso Consegui Agora sim Vou chegar lá Vamos pegar a bazuca E vamos destruir ele Tá ali Olha só mano Não é o Sonic É o Knuckles O Knuckles Tapes Olha só Eita doido Ele tá flutuando Ele tá vindo atrás de mim Ele não vai conseguir Ele não vai conseguir Ficou preso ali ó Vamos pegar a bazuca Vamos aproveitar E pegar a minha super bazuca poderosa É o Knuckles O Knuckles O Knuckles Ele vai levar um tiro de canhão agora ó Tá pensando o que Knuckles? Tu vai levar um tiro de canhão Toma 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 bicho feio Olha só Bufo Mais uma Toma Eu sou super poderoso Com a minha bazucona aqui ó Eu destruí o Knuckles Tapes Tira a bazuca E vamos agora né Descer aqui Porque agora tem a parte do escorregador né Que essa parte é legal Porque agora eu vou escorregar Vamos lá Escorregando Em 3 2 1 Sentado Caí Pronto Consegui Agora é só subir a escada E aí eu vou enfrentar O super robôzão Do Sonic Tapes Será galera que ele vai me vencer? Será que eu vou conseguir escapar Do Sonic Tapes Robôzão? Eu nem sei se é um robô velho Mas eu creio que seja Como assim? Ah velho Ah Os lasers Os lasers mano Nem estavam prestando atenção Para cá Isso Os lasers Não Não quero Boa Para cá Para cá Para cá Isso Pronto Aqui desse lado Aqui desse lado Beleza Aqui Isso Consegui Muito bem Consegui passar pelos lasers Agora eu tenho que fazer a ponte Para eu chegar lá no robôzão Olha só ali ó Ah O menino está com a cabeça no Roblox Vamos pegar aqui ó A nossa plataforma né Eu vou precisar dela Para fazer uma ponte E eu vou chegar lá no Boa No robô do Sonic Tapes Vamos lá Aqui ó Aqui 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 Beleza Pronto Isso Só falta mais um Agora sim Desse lado Muito bem Passei pela ponte E a partir de agora Vamos enfrentar O robôzão Do Sonic Tapes Vamos ver Como é a forma dele Agora Porque mais uma vez Eu vou pegar Minha super bazuca Poderosa Para destruir O Sonic Tapes Olha só ele mesmo ó É o Sonic É o Sonic É o Sonic Vai Tu não vai me vencer não Tu não vai me vencer Sonic Eu sou muito mais poderoso Do que você Você não vai conseguir Vamos destruir o braço dele Toma Ativa em mim Galera É super poderosa E eu consegui vencer ele Então vamos lá Vamos sair aqui No meu carro da SWAT Porque agora Eu vou subir lá na montanha Será se lá na montanha Tem o Sonic Tapes Assustador Você quer adicionar Sonic Tapes Não mano Agora não Eu estou bugado Aqui dentro do carro Como assim Olha só isso Ainda bem que eu cheguei Que eu cheguei rápido Vamos subir lá em cima Bom Oi galera Cheguei aqui em cima E agora eu vou pegar o helicóptero E vamos ver Se o Sonic Tapes Está lá no final Vamos ver como é que ele vai ser Galera E também vamos ver Se o Sonic Tapes Lá na prisão Ele vai ser meu amigo Também Vamos ver agora Então vamos ver Se ele vai me atacar Eu consigo fazer O bug do emote Galera Aqui ó Opa Passei Olha Olha só isso Ele não me ataca Ele não me ataca não Galera Olha só Olha isso aqui Sonic Tapes Malvado Olha Ele é meu amigo agora Olha isso galera Agora o Sonic Tapes É meu amigo Que legal doido Ó de novo Ele não me ataca ó Agora ele é meu amigo Olha isso Sonic Tapes É meu amigo Aqui no Roblox Sonic Tapes Quem gosta do Sonic Vai deixar o like Nesse vídeo Tá certo Comenta em mojo De coração Que eu vou te mandar Um salve No próximo vídeo Então é isso É nóis Tamo junto Valeu E fui